Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sr. Shiva um dia decidiu contar a deusa Parvati sobre Brahma Dayana, ou um dos mistérios do universo. Ela estava muito ansiosa para aprender, pois sabia que só ele conhecia tudo a respeito desse assunto. Dias se transformaram em meses, meses se transformaram em anos, e a deusa Parvati ouvia com atenção infalível, enquanto o Sr. Shiva expunha os mistérios para ela. Depois de vários anos, ainda não havia fim à vista para as lições do Sr. Shiva. Por um momento, Parvati perdeu o foco e começou a admirar a paisagem ao seu redor. Quando o Sr. Shiva percebeu que a deusa Parvati estava distraída, ele ficou muito furioso. E ele gritou, Mulher ingrata, há milhões que fariam qualquer coisa para me ouvir falar sobre Brahma Dayana. Mas você se recusa a se concentrar. Você deveria nascer entre os pescadores para aprender sobre o trabalho duro. Eles sabem que não podem se dar ao luxo de pensar em outra coisa. Assim que o Sr. Shiva pronunciou essas palavras, Puff, Parvati desapareceu de seu lado. O Sr. Shiva lamentou proferir as palavras duras. E ele disse, O que eu fiz? Como vou ficar feliz sem você ao meu lado? Enquanto isso, como o Sr. Shiva queria, a deusa Parvati nasceu em uma família na terra. Ela estava abrigada sob uma grande árvore punai. Quando o chefe dos Paravars, um clã de pescadores, encontrou aquela criança à árvore, ele a pegou e disse, Os céus me abençoaram. Vou criá-la como se fosse minha própria filha. Ele a levou para casa e a chamou de Parvati. Parvati cresceu e se tornou uma garota adorável. E era adorada por todos. Ela sempre acompanhava seu pai em suas expedições de pesca. E logo aprendeu a arte de remar um barco e também a pescar peixes. Enquanto isso, Sr. Shiva foi incapaz de suportar a separação da deusa Parvati e estava ansioso por ela. Quando Nandi, o seu servo mais leal, viu que seu mestre, em estado de desespero, ele perguntou, Meu senhor, por que você não traz a deusa Parvati? Você sabe que ela está vivendo em um clã, Pararvas. Deve haver algo que você possa fazer para trazê-la de volta ao Monte Kailash. Não há nada que eu possa fazer, explicou Sr. Shiva. De acordo com a lei do mundo, ela terá que se casar com um pescador nesse nascimento. Nandi foi inflexível em unir seu mestre. Então ele assumiu a forma de um tubarão gigante e nadou até a costa perto do clã Pararvas. Lá ele viu dois barcos de pescadores e nadou em direção a eles. Os pescadores entraram em pânico ao vê-lo e tentaram remar de volta para a costa. Mas o tubarão virou seus barcos. No dia seguinte, Nandi causou estragos a todos que moravam ali. Ele estragou seus barcos e deixou eles em pedacinhos e rasgou as redes em pedaços. Ele, no entanto, garantiu que nenhuma vida inocente fosse perdida em sua busca para devolver a deusa Parvati ao Sr. Shiva. O chefe dos Parávars fez um anúncio diante do povo. Eu darei a mão de minha filha para a pessoa que puder capturar o tubarão. Muitos jovens valentes se apressaram, mas Nandi garantiu que ninguém tivesse sucesso e continuou sua destruição. Atormentado porque ninguém conseguiu pegar o tubarão, o chefe, junto com sua filha, começou a orar ao Sr. Shiva. Disfarçado de um jovem pescador, Shiva se aproximou do chefe e disse Ouvi dizer que um tubarão está incomodando você, então vim para caçá-lo. Enquanto o chefe e seus pescadores estavam às margens, o jovem pescador entrou na água com uma rede em sua mão e pegou o peixe gigante. Nandi reconheceu seu mestre e permitiu que ele o arrastasse até a praia. O clã se alegrou com o fim de seus problemas e Parvati se casou com o jovem pescador. Após o casamento, o Sr. Shiva retornou à sua vida e voltou ao Monte Kailasha juntamente com sua esposa.